Fala galera do YouTube beleza beleza mais um vídeo de xcm e hoje eu vim trazer mais uma novidade aqui no canal quem acompanha aí as nossas redes sociais já sabe que de xcm está investindo em equipamentos novos e aí o que chegou aqui no canal isso mesmo GoPro Hero 12 Black para investir em mais qualidades em nossos vídeos estamos fazendo aí um upgrade da nossa Hero 3 Black né que tá com a gente aí quase 10 anos e agora e agora nós vamos para a Hero 12 Black já está aqui fora da caixa falando aqui sobre essa câmera não vou fazer review como os outros canais e sim falar voltado para o motovlog que é o intuito aqui do canal para fazer motovlog com essa câmera é só se você já está de imediato aí querendo comprar uma câmera dessa saiba que não é apenas a câmera você precisa gastar com mais equipamentos começando primeiro você precisa de ou media mod para você porque a GoPro já tem essa essa opção aqui né de você colocar ela no suporte e tal já colocar no capacete mas você precisa de algo para acoplar um microfone externo você precisa ou do media mod ou de um adaptador que eu já encomendei o meu que já está para chegar então já tá vindo por aí provavelmente até entre amanhã ou depois quando esse vídeo for pro ar o meu adaptador já chegou você precisa de um adaptador de microfone externo para você fazer né captação de áudio externo também eu comprei aqui também um é uma case aqui numa case toda vazada dá um laser que serve aí para colocar no capacete né colocar aqui no capacete e prender e tal beleza só que mesmo assim eu não curto muito isso aqui que a câmera fica muito exposta então provavelmente eu vou usar mais esse aqui para fazer vídeos assim como para colocar no bastão de mão e colocar aqui o microfone externo né aquele que eu tenho lá com ratinho que tem um corta-vento e tal para fazer vlogs mesmo então a função desse aqui vai ser dá para gravar no capacete eu fiz um teste que eu vou estar rodando aqui para vocês o teste com ela usando isso aqui mas ainda falando aqui sobre a GoPro essa GoPro ela filma até em 4k é 5.3k na verdade que uma resolução supimpa né 27 megapixel não sou muito técnico isso aqui mas só falando aí que essa aqui é a última é o que tem de mais novo de hoje para a GoPro do mundo né provavelmente deve estar vindo uma 13 por aí mas por enquanto essa é a última e vamos lá tá falando de como usar ela para o moto vlog vale a pena investir já uma GoPro Hero 12 nesse review aqui o intuito do vídeo é realmente isso e a minha resposta para vocês é sim pessoal sim porque porque essa câmera já traz mais recursos que a 11 a 10 e o preço não é tão diferente assim essa câmera tá custando aí com uma diferença de apenas 300 reais para Hero 11 então tá valendo muito a pena comprar a Hero 12 e também falando para motovlog eu fiz um teste com ela no turno filmando à noite que eu vou estar deixando vai estar rodando aqui agora o teste vocês podem notar que ela não focou muito né o painel ela focou mais em filmar o painel em captar as luzes então quando eu passei em lugar bem escuro ela não captou nada em volta porque não tem nenhum recurso aqui para fazer filmagem noturna infravermelha essas coisas então ela vai captar fazer o balanço de luminosidade mesmo estando muito escuro ela conseguiu captar legal aí as luzes todos os objetos claros que dava para pegar né que dava para captar ela captou tudo então ficou bacana eu acho que a noite né também para gravar a noite em ambiente não iluminado e ela vai entregar muito bem melhor que a Hero 3 Black que é uma que eu tenho que é bem mais antiguinha né na qualidade né comparada a Hero 3 Black né que nem deve ser comparado isso aqui é um avanço né são quase dez gerações superiores eu percebi uma melhora sensacional para gravar no escuro outra coisa outra coisa também que ela tem é a estabilização de imagem isso para o motovlog é bom e não é traz e tira um pouco a nossa sensação de adrenalina ali e tal que a gente tá rodando gravando no motovlog mas também esse sensor de estabilidade também ajuda bastante para a gente fazer aquele vlog né quando tá caminhando aqui com a câmera na mão não ficar também tão 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 tremulo ali e tal principalmente quando estamos em eventos filmando aí caminhando mostrando motos e tal então é legal também essa estabilidade aí para evitar estar usando aqueles gimbal lá de estabilização outra outra coisa também outro fato também que eu trouxe é a gravação em ambiente aberto né vai estar rodando aqui para vocês então galera seguindo aqui a nossa maratona de teste com a GoPro estamos aqui ó com a nossa titãzinha e viemos aqui filmar num local aberto com bastante cores né tem verde para dar mais contraste testando aí a qualidade da GoPro e também não estou utilizando microfone externo que ainda não chegou meu adaptador né provavelmente no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui ele não chegou mas no dia que esse vídeo for ao ar ele já chegou então vocês terão mais vídeos aí gravados com a GoPro eu estou testando ela aqui né com mais cores né um lugar um pouco de paisagem aqui estou andando numa estrada uma pequena estrada de terra filmando alguns pássaros aqui né testando e caminhando com ela também para testar a estabilidade né porque ela vem aí com o hiper smoke né que eu não sei se é assim que fala que também dá mais estabilidade então vamos fazer aí com os pessoal que testa ela eu não sou nem um expert se eu tô testando aqui para só estou testando para tudo jeito moto moto vlog mesmo então vamos lá a gente vai até correr um pouco né para testar como que é a estabilidade dela tranquilo e boa é e é isso ela tem uma ótima estabilização né captação de cores não sei falar também técnico sobre isso mas deu para perceber que é surreal a captação de imagem dela em ambiente aberto com várias cores ambiente natureza e tal concluindo aqui pessoal para fazer o moto vlog hoje eu sei que muitas pessoas gostam de saber valores né então estou deixando aqui também valores hoje você vai investir uma câmera dessa fora da promoção de black friday em torno de 3.000 a 3.400 reais não é só a câmera pessoal você também precisa adquirir o adaptador de microfone que vai custar ainda 500 a 700 reais e que mais você precisa de você precisa de algum suporte assim para poder fixar ela no capacete ou desse aqui ou um aquela caixa estanque que você vai fixar no capacete essa câmera é a prova d'água mas quando você precisa usar microfone externo você não vai conseguir essa impermeabilidade porque você precisa tirar essa tampa aqui ó você precisa tirar essa tampa e aí você já não tem mais a parte a prova d'água por quê porque essa tampa tem uma vedação de borracha aqui que deixa ela né que você pode deixar ela colocar ela dentro d'água então se você precisa usar um microfone externo esquece a parte de a prova d'água andar na chuva também não recomendo você pode perder sua câmera beleza pessoal então é isso esse foi mais uma apresentação aqui do jxm da câmera no canal não é aquele review técnico é apenas falando aí no intuito para usar no motovlog a minha opinião final para fechar o vídeo aqui é vale a pena sim vale a pena todo investimento em qualidade é válido então vamos vamos continuar agora para frente os nossos vídeos aí com um pouco mais de qualidade lembrando que terá muita gravação unindo as duas câmeras né a heron 3 black junto com a heron 12 fará aí nossas captações de imagens e também algumas né das nossas aventuras aí serão coberta pelas duas e câmeras faz aumentando ainda mais agora nossa nossa amplitude aí de cobertura beleza pessoal então é isso um grande abraço a todos valeu valeu e até o próximo vídeo fui é o é é foi E aí